Estamos aqui com os cadeirantes aqui na ponte da Sumaré Pra descer os caras aí, ó Aí, ó, todo mundo voador agora Todo mundo voador aqui, ó Tá voador aqui, cadeirantes e voadores É Oi Aí, todo mundo cadeirante aqui, ó Todos cadeirantes Estamos aqui pra fazer um rapel pra eles aí Porque aqui não tem amador não Fala aí É Aí os caras aí Chegando Vamos descer todo mundo aqui Porque aqui não tem Não tem amador aqui não Não tem amador aqui não Ó Não tem amador Ah, já, sim, hein